Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores, ao interior glamuroso do novo C200 da Mercedes-Benz. Esse carro aqui é equipado com sistema EQ Boost, na prática é uma versão híbrida leve. É um motor elétrico trabalhando em conjunto com o motor 1.5 turbo, esse carro faz até, já fez com a gente aqui, 16 km por litro, é o Mercedes-Benz. Quando você pisa no acelerador aqui, o carro dispara, câmbio automático de 9 velocidades, de fato uma joia, vendido por R$ 228 mil. Vamos mostrar a avaliação desse carro na semana que vem, uma prática nossa, é só passar o mel na boca para vocês verem o que a gente está dirigindo. Hoje nós vamos falar de SUV, novo HR-V 2019, com faróis com DRL, outros mimos, ajustes mecânicos e um carro, agora, melhor de dirigir. Não que chamem tanta atenção assim, mas essas novidades estão principalmente na dianteira, identidade visual copiada também no Fit City e no Civic de décima geração. Aqui nós temos uma grade cromada, mais larga na dianteira, o para-choque é diferente, não tão diferente assim, mas ele dá mais destaque para os faróis de milha. E falando em farol, os faróis principais do carro agora contam com DRL em todas as versões. Na traseira você tem lanternas também em LED. O conforto, sem sombra de dúvidas, continua sendo o ponto alto do HR-V. Então você tem bancos que te abraçam, a posição de pilotagem é bastante agradável e ainda tem esse console alto, que além de bonito, ele ajuda a te encaixar ainda mais no carro, dá uma sensação de cockpit. E é difícil você encontrar um SUV compacto no mercado com esse conforto e com essa pilotagem, com essa posição de pilotagem que eu acabei de comentar. Para ficar melhor ainda, só faltou o motor. É o mesmo 1.8 de 16 válvulas, 140 cavalos, 17.3 kg de torque com gasolina. A questão é a seguinte, pessoal, esse motor 1.8, claro que ele é mais do que suficiente para você rodar aqui na cidade, para ir para o shopping, já que estamos falando de um SUV de shopping, para passear no shopping, para levar os filhos na escola, para ir ao supermercado. Então, sem questionamentos em relação a isso, o motor é mais do que suficiente. Mas se você precisa daquela arrancada forte, né, para fazer uma ultrapassagem, vai sofrer. É praticamente aqui uma equação de peso-potência de um carro 1.0 normal. E tem mais um problema aí nessa receita, que aqui nós temos um câmbio CVT. Ele é extremamente confortável, também sem questionamentos. Mas quando você acelera, vamos imaginar então que você precisa aqui fazer uma ultrapassagem, né? Então, quando você aperta o acelerador sem dó, acontece isso aqui com o carro, ó. A gritaria do motor toma conta da cabine. Mesmo com todo o reforço aqui no isolamento acústico do carro, né, porque isso também é uma das novidades dessa versão 2019, o cofre do motor, as portas, o assoalho, tudo ganhou reforço de acabamento, reforço no material que isola o barulho. Central multimídia do HR-V EXL 2019. Tem tela sensível ao toque de 7 polegadas, conexão com Apple CarPlay e Android Auto. Funciona bem rápido. Tem um som de qualidade razoável, eu diria assim. Não é um Bose da vida, né? Não é um JBL. Mas funciona bem, só que a resolução da tela deixa um pouco a desejar. Lembrando mais uma vez que estamos falando de um carro de 110 mil reais. Eu também preferiria comprar uma tela no mercado paralelo e instalar no HR-V. Eu acho que você ficaria bem mais satisfeito. Já não comentei dos preços, né, começando com a EXL a 108 mil e 500 reais. Lembrando, né, que se você levar uma pintura metálica vai pagar mais 1.350 e mais 150 se ela for o branco perolizado. Em seguida, nós temos a EX por 98,700 e a LX por 92 mil e 500 reais, todas com motor 1.8 e câmbio CVT. Todos esses mimos aí que eu comentei até agora são de série na versão EXL e tem outros que eu não comentei, né? Primeiro relacionado à sua segurança, controles de tração e estabilidade. Tem até um botãozinho aqui para você desligar se você quiser uma direção mais esportiva, o que eu não recomendo, né? Bancos em couro, tem a central multimídia que eu já detalhei um pouco para vocês. Temos aqui o piloto automático, controles no volante. Tem as borboletas, né, os shift pedals aqui para uma troca manual. O freio de estacionamento é eletrônico. Isso a gente precisa destacar porque o HR-V foi um dos primeiros SUVs compactos a trazer esse equipamento de série, né? Isso é muito legal. Sinto falta até hoje da saída do ar-condicionado aqui no banco traseiro. Quem anda aqui atrás sente um pouquinho mais de calor até o ar-condicionado tomar conta do carro de fato. Eu parei aqui agora porque quando eu peguei o HR-V, eu fiz lá um comentário, fiz um post no nosso canal no YouTube pedindo para as pessoas dúvidas sobre o HR-V. Eu recebi algumas e eu vou ler para vocês. Está aqui a prova, né? Estou com o nosso aplicativo aberto e o Vinícius Rezende Barreto agradeceu pela gentileza, né? Diz que, perguntando se o modelo da Honda melhorou e se acha que ele poderá ser disponibilizado com motor turbo. O HR-V Touring vai chegar sim em 2019, só que a gente ainda não tem o preço para esse carro. Ele já foi inclusive flagrado aí em testes Brasil afora com camuflagens, mas com os dois escapamentos que entregaram que ele estava com o motor turbo. O que é o mesmo do Civic. O Mauro Henrique perguntou, consumo álcool e gasolina na cidade em uso intenso, quanto é? Bom, só fizemos o teste com gasolina, né? E a média agora caiu um pouquinho. Estamos com 10.1 km por litro. Não tivemos a oportunidade de rodar com o carro no álcool, tá? Mas em outro teste que eu fiz, a média ficou em 7.5, 8. Esse teste, esse teste especificamente, só rodamos com gasolina e, como eu disse, a média 10.1. O Caio disse o seguinte, ó. Vale o valor alto que a Honda pede ou tem SUVs que entregam mais por menos? Ele é caro? 110 mil é um preço bom para o HR-V? É muito caro. Eu acho muito caro. Mas eu acho que todos os concorrentes também estão muito caros. Você tem outros concorrentes muito bons, com preços um pouco mais em conta. Eu acho que você tem que colocar isso no papel, né? Se você não se preocupa tanto com o valor de revenda, tem várias opções boas no mercado. Agora, se você quer comprar o carro e perder muito pouco na hora de revender, o HR-V ainda é uma das melhores opções que nós temos aqui no Brasil. O Richarlison Silva perguntou se a saída do ar-condicionado enorme no painel é só de enfeite ou se ela funciona de verdade. Que é essa aqui do lado, ó. Funciona. São três saídas do lado direito e todas elas funcionam. Sai o ar e o ar-condicionado, inclusive, gela pra caramba. E o Pedro perguntou pra gente, é realmente um SUV compacto? É, primeiro, essa é a categoria do carro, né? A outra é que não tem tanto espaço assim. Ele tem uma suspensão elevada, o ângulo de entrada e saída típicos de um SUV compacto, e você não pode esperar tanto espaço do carro. Mas pra um uso no dia a dia, cinco pessoas, quatro pessoas, ele é mais do que suficiente. Os dois metros e sessenta e um de entre-eixos do HR-V resultam nisso aqui, ó. Ótimo espaço interno. Banco da frente aqui, ó, pra um e setenta e cinco, né, a minha altura. Então tá bem ajustado pra mim. Olha o espaço, inclusive, maior do que esse aqui, ó. Mesmo assim, eu tenho um palmo de distância, praticamente, dos joelhos pro encosto desse banco aqui. Três pessoas viajam com tranquilidade. E tem mais um detalhe, né, o tanque de combustível tá bem aqui embaixo desse assoalho. Não é um assoalho 100% plano, mas o ressalto aqui é praticamente zero. Então não tem aquele incômodo de quem senta no meio ficar sofrendo em abrir as pernas por causa do túnel central. Porta-malas, quatrocentos e trinta e sete litros, com mais uma grande vantagem. O HR-V herdou do Fit, que é um dos carros mais versáteis que a gente tem de aproveitamento do espaço interno, né. Então o HR-V também tem esse sistema que você dobra os bancos com facilidade. É o sistema ultra. Então com uma mão você joga o encosto pra frente, dobra os dois pra frente também, aqui pra perto do banco dianteiro. Então tem praticamente o fundo plano pra colocar o que você quiser. Bicicleta, prancha de surf, né, aproveitando talvez um pouquinho aqui do espaço da frente. Mas é isso. O que eu posso dizer é que a rodagem do carro é bastante suave, é um carro confortável. Mesmo nas curvas ele não tende a balançar, né, porque isso é um comportamento típico dos SUVs compactos. Então no geral você tem um carro na mão e um carro confortável, o padrão que ele tem, essa categoria dos SUVs compactos. Então é isso aí pessoal, terminamos aqui a nossa avaliação. Como não são tantas mudanças, não há muito o que falar do HR-V. É um dos SUVs compactos com melhor valor de revenda. Vale o seu test drive com certeza pra você comparar aí, né. Alguns SUVs tem mais potência, outros tem mais conforto, como é esse caso aqui. Uns ganham mais pelo design. Você precisa colocar tudo isso no papel, ver o que é prioridade pra você. Obrigado pela sua paciência, pela sua audiência e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Hoje nós estamos comemorando 69 anos da Kombi no mundo. A gente chama de DMK, o Dia Mundial da Kombi. A Kombi é um ícone, né. Então pra mim, pessoalmente, é muito bom a gente conseguir fazer o que a gente está fazendo hoje. Nós nunca fizemos uma comemoração dessa aqui em Brasília, é a primeira vez. Estamos reunindo aqui, hoje, uma quantidade de Kombis que chega a ser a segunda maior do Brasil, né, em quantidade. E com o apoio aqui, claro, da Avedoso, que tem nos apoiado em todos os eventos, a gente tem conseguido fazer esse evento hoje. Pra mim, chega a ser emocionante. Estou aqui com a minha família, com os meus amigos, né, e com muitos amigos combeiros que a gente vai fazendo todos os dias. Hoje a ideia nossa aqui é reunir todas as Kombis possíveis pro Dia Nacional da Kombi. Então a gente considera que é um pré-encontro. Então todos estão vindo pra cá, a gente está esperando hoje centenas de Kombis. E todos são amigos e a gente vai comemorar esse dia antecipadamente. Porque a Kombi faz parte da história. Faz parte da história. Cada um aqui, ainda mais o Brasil, faz parte da família. Ela é um carro que de 1960 pra cá, praticamente toda a família teve uma Kombi, ouviu uma Kombi, ou andou numa Kombi. Então ela se tornou nostálgica, né. Ela é nostálgica pela própria característica dela. E isso, cada dia que passa, vai aumentando. Na verdade o boom da Kombi começou em 2013, final de 2013, com o fim de fabricação da Kombi. A repercussão disso foi mundial. O mundo entendeu que a Kombi parou de ser fabricada. E isso meio que deixou a Kombi em evidência. O meu carro do dia a dia é uma Kombi, né. Eu uso uma Kombi todos os dias. Então a Kombi pra mim, quem me conhece, né, sabe, já falou Ivan das Kombis, né. Então meu sobrenome agora é Ivan das Kombis. Eu não tenho mais sobrenome, né. Virou peça rara, estão exportando Kombi, porque o mundo todo entrou na onda da Kombi. E aí, ainda surgem algumas dúvidas quando o assunto é tecnologia híbrida. A verdade mesmo é que ela representa o futuro. E disso a Toyota entende bem. Ela é a marca pioneira no assunto e se consolidou assim quando desenvolveu o primeiro carro híbrido do mundo, o Prius, em 1997. De lá pra cá, já são quase 12 milhões de unidades em todo o planeta, gerando uma economia de 29 bilhões de litros de gasolina em comparação com veículos 1.8. E não estamos falando só de dinheiro não, mas principalmente de como isso ajuda o meio ambiente. Já são mais ou menos 80 milhões de toneladas de gás carbônico a menos na atmosfera. E esse é o compromisso da Toyota nesse século. Reduzir a emissão de CO2 em todo o processo de produção e assim contribuir ainda mais para uma sociedade em harmonia com a natureza. É a Toyota evoluindo de uma fabricante de automóveis para uma empresa de mobilidade. E a Toyota evoluindo de uma empresa de automóveis para uma empresa de automóveis para uma empresa de automóveis para uma empresa de automóveis.